Música Nessa terceira aula, nós vamos completar, digamos, o quadro a respeito da sociedade brasileira e da sociedade moderna, contemporânea, também. O tema dessa terceira aula são as classes sociais. Eu vou começar com o Brasil e depois eu vou generalizar e depois eu vou voltar ao Brasil. Então, de um modo geral, utilizando a classificação dos institutos de pesquisa de mercado, e da sociologia, costuma-se organizar a sociedade numa pirâmide seccionada em classes designadas como ABCDE, tomando como critério a renda, a propriedade de bens imóveis e imóveis, a escolaridade, a ocupação ou profissão e o padrão de consumo. Por esse critério, chegou-se à conclusão de que, entre 2003 e 2011, as classes D e E diminuíram consideravelmente no Brasil, passando de 96,2 milhões de pessoas a 63,5 milhões. Também no topo da pirâmide, houve no Brasil, crescimento das classes A e B, que passaram de 13,3 milhões de pessoas para 22,5 milhões de pessoas. Mas, a expansão verdadeiramente espetacular ocorreu na classe C, que passou de 65,8 milhões de pessoas a 105,4 milhões de pessoas. Essa expansão levou à afirmação de que cresceu a classe média brasileira. Ou melhor, de que teria surgido no Brasil uma nova classe média. Recomecemos. Se um geômetra pedir a alguém para definir um círculo, a pessoa poderá responder dizendo que o círculo é uma figura geométrica em que todos os pontos são equidistantes do centro. O geômetra, entretanto, dirá para essa pessoa, não, você não definiu o círculo. Você descreveu o círculo dando uma propriedade dele. Você só definirá o círculo se você disser qual é a causa que produz a existência do círculo. Portanto, a definição do círculo é o círculo é a figura geométrica produzida pelo movimento de um semi-eixo ao redor de um centro fixo. Agora eu sei o que é o círculo. Porque agora eu sei qual é a causa que produz o círculo. Vamos aplicar isso à questão das classes sociais. De um modo geral, utilizando as classificações dos institutos de pesquisa e da sociologia, essa organização da sociedade na pirâmide ABCDE descreve algumas características, algumas propriedades que uma classe social possa ter do ponto de vista dos seus bens móveis e imóveis, da sua escolaridade, profissão, renda, padrão de consumo. Isso é uma descrição. Ou, como diria o geômetra, foram apresentadas características ou propriedades das classes sociais, mas não foi definido o que é uma classe social. Pois, para termos essa definição, nós temos que apresentar a causa que produz a existência de uma classe social. Nós podemos tomar como causa da existência de uma classe social a forma da propriedade. No modo de produção capitalista, a classe dominante existe porque ela é a proprietária privada dos meios de produção. Ela é a proprietária do capital produtivo e do capital financeiro. A classe trabalhadora existe porque, excluída da propriedade desses meios de produção, ela é incluída nos meios de produção como força produtiva. Ela existe, portanto, como proprietária da força de trabalho vendida e comprada sob a forma de salário. no século XIX costumava-se designar a existência de uma terceira classe social com o nome de pequena burguesia para indicar uma classe social que não se situa nos dois polos da divisão constituinte do modo de produção capitalista mas essa escolha desse termo pequena burguesia visava indicar a proximidade ideológica que essa classe e política que essa classe tem ou tinha com a burguesia e não com os trabalhadores. Ou seja, a expressão pequena burguesia era usada para designar aquela classe que não era a classe dominante proprietária dos meios de produção e não é a classe trabalhadora proprietária da força de trabalho vendida aos capitalistas. Ela designaria mas a palavra por que não se usou uma outra expressão? Porque pequena burguesia para indicar que essa classe embora estando no meio entre as outras duas se sente com afinidades e proximidades ideológicas e políticas da classe dominante dos capitalistas. Ou seja, foi essa classe que passou no século XX a ser chamada pela sociologia de classe média. Essa classe não é a proprietária dos meios de produção embora ela seja a proprietária privada de bens imóveis e móveis. Ela é ela está fora do núcleo central do capitalismo ela não é detentora do capital e dos meios de produção ela não é a força de trabalho que produz capital ela se situa nas profissões liberais na burocracia estatal nos serviços públicos na burocracia empresarial isto é na administração e na gerência na pequena propriedade fundiária e no pequeno comércio. Se nós abandonarmos então a descrição sociológica e mercadológica do ABCDI e ficarmos com a causa da existência dessas classes sociais no modo de produção capitalista e se nós considerarmos as pesquisas que foram feitas a respeito das mudanças sociais no Brasil entre 2013 e 2011 eu penso que nós podemos reavaliar o sentido da diminuição ou aumento do contingente de população nas três classes sociais e chegar a algumas conclusões primeiros os projetos e programas de transferência de renda e de garantia dos direitos sociais educação saúde moradia alimentação direitos econômicos aumento do salário mínimo políticas de pleno emprego salário desemprego reforma agrária cooperativas de economia solidária etc indicam que o que cresceu no Brasil não foi a classe média foi a classe trabalhadora cuja composição é complexa heterogênea e não se limita aos operários industriais e agrícolas segundo o critério dos serviços como definidor da classe média não se mantém na forma atual do capitalismo por dois motivos primeiro a maioria dos serviços fazia parte da planta industrial fordista e simplesmente com a desativação desse modelo pelo modelo toyotista houve a terceirização dos serviços que entretanto estão articulados à produção industrial e são um ramo dela em segundo lugar as ciências e as técnicas ou as tecnociências se tornaram forças produtivas ou seja você não tem mais a ciência aplicada através das técnicas à produção econômica não é isso que você tem mais com a criação do chamado complexo industrial intelectual militar o que você tem é a ciência já é diretamente uma força produtiva de capital então eu localizava antigamente uma parte da classe média entre os intelectuais e cientistas eram eles os técnicos e cientistas já agora estão integrando as forças produtivas se você quiser são trabalhadores eu sinto muito estão a serviço do capital eles podem ter um apartamento com quatro suítes e uma varandinha gourmet e um carro importado e roupa de grife eles são trabalhadores para a tristeza deles ou seja tanto a avaliação do setor de serviços quanto a avaliação da situação da tecnociência mostra que houve um crescimento de assalariados no setor de serviços de tal modo que não houve um crescimento da classe média e sim o surgimento de uma nova classe trabalhadora ligada justamente aos serviços e a tecnociência que é uma coisa extremamente nova não é mais classe média isso porque o modo de inserção dessas classes no modo de produção não é o antigo não está entre uma classe e outra está na classe trabalhadora é por isso que é uma classe trabalhadora enorme e de composição muito heterogênea muito heterogênea então no capitalismo industrial as ciências ainda que algumas delas fossem financiadas pelo capital se realizavam em sua maioria em pesquisas autônomas cujos resultados poderiam levar a tecnologias aplicadas pelo capital na produção econômica essa situação significava que cientistas e técnicos pertenciam à classe média hoje porém as ciências e as técnicas se tornaram parte essencial das forças produtivas e por isso os cientistas e os técnicos passaram da classe média à classe trabalhadora como produtores de bens e serviços articulados a relação entre o capital da tecnociência dessa maneira renda propriedades escolaridade não são critérios para distinguir entre os membros da classe trabalhadora e os da classe média nós temos gente com propriedade fundiária com propriedade imóvel com renda com escolaridade tudo diferenciado está na classe trabalhadora sinto muito está na classe trabalhadora terceiro o critério da profissão liberal também se tornou problemático para definir a classe média uma vez que a nova forma do capital levou a formação das empresas de saúde de advocacia de educação de comunicação de alimentação e etc e por aí afora de maneira que os seus integrantes se dividem entre proprietários privados e assalariados e esses devem ser colocados mesmo que eles vociferem contra isso na classe trabalhadora então você tem lá advogado você tem dentista você tem médico você tem um bando de gente que sempre se considerou classe média mas agora é empregado é assalariado de uma empresa o dono da empresa é classe capitalista é classe dominante é burguesia o dentista o médico o farmacêutico a enfermeira é tudo classe trabalhadora estão produzindo capital para a empresa eles não são classe média coisíssima nenhuma nenhuma pode ir na avenida paulista ou na candelária vestido de amarelo e verde batendo panela e achando e se chamando a si próprio de elite é tonto é uma tontice total é uma ignorância total a respeito de si mesmo quarto a figura da pequena propriedade familiar o pequeno comércio a chácara a pequena fazenda o sítio também não é critério para definir a classe média porque a economia neoliberal ao desmontar o modelo fordista fragmentar e terceirizar o trabalho produtivo em milhares de microempresas grande parte delas empresas familiares se tornaram dependentes do capital transnacional e com isso transformou esses pequenos empresários em força produtiva que juntamente com os prestadores individuais de serviços na condição de trabalhadores precários ou na condição de trabalhadores informais é dirigida e dominada pelos oligopólios multinacionais em suma essa parte da classe média proprietária da pequena propriedade comercial ou fundiária pela sua incorporação às grandes empresas oligopolistas do capital se tornou parte da nova classe trabalhadora mundial também não é classe média mais restaram portanto para formar a classe média as burocracias estatal e empresarial os serviços públicos a pequena propriedade fundiária e o pequeno comércio que não estão filiados às grandes redes de oligopólios transnacionais de tal modo que sobraram apenas esses espaços para alocar a classe média ela é em termos rigorosos ela diminuiu enormemente e a classe trabalhadora aumentou enormemente no mundo não é só no Brasil no mundo a mutação do capital trazida pelo neoliberalismo produziu isso então no Brasil a classe média se beneficiou com as políticas econômicas dos últimos dez anos ela também cresceu e prosperou mas não foi ela a classe que aumentou sensivelmente foi a classe trabalhadora a qual vieram se incorporar segmentos que outrora pertenciam à classe média como a tradição autoritária da sociedade brasileira não pode admitir a existência de uma classe trabalhadora que não seja constituída pelos miseráveis deserdados da terra pobres desnutridos analfabetos incompetentes passou-se imediatamente a afirmar quando se viu um novo tipo de trabalhadores que havia surgido uma nova classe média ou seja o que eu estou dizendo é na cabeça de uma parte da sociedade brasileira trabalhador é gente esfomeada gente pobre incompetente que mora na periferia onde não tem eletricidade não tem esgoto que é isso que é aquilo então é claro é claro que quando ela se viu diante de uma classe trabalhadora que além de ter o emprego de ter o aumento do salário mínimo de ter a casa própria de ter a luz esgoto de ter o SUS funcionando de poder comprar um carrinho de ter um veículo de ter os filhos na escola quando ela viu isso ela disse ah classe média claro surgiu uma classe média não não surgiu uma classe média houve uma melhoria da condição da classe trabalhadora foi isso que aconteceu com os direitos sociais então o que você tem você tem aumento do contingente da classe trabalhadora por cima ou seja na medida em que os antigos membros da classe trabalhadora pela transformação sofrida pelo capitalismo passaram a integrar a classe trabalhadora e vinda debaixo da classe trabalhadora passando das condições precárias da sua existência a condições humanas de existência então o que cresceu no Brasil foi a classe trabalhadora heterogênea praticamente desconhecida de nós todos e que nós não sabemos quase nada sobre ela quase nada e com essa mentalidade de que ela não é uma classe trabalhadora com a mentalidade que ela entrou para a classe média achando portanto que ela se tornou classe média explicado portanto o que é uma classe social uma vez que a gente determina qual é a causa da existência dela e o fato de que você tem a mudança na condição de classe numa sociedade a condição de classe muda com as mudanças da economia nós temos uma outra questão para discutir e que agora é efetivamente uma questão relativa à própria classe média ao que restou da classe média no planeta e no Brasil uma classe social não é um dado fixo ela não é um objeto definido apenas pelas determinações econômicas ela não é um objeto completamente determinado uma classe social é um sujeito social um sujeito político um sujeito moral um sujeito cultural um sujeito que age que se constitui e se interpreta a si mesmo e se transforma por meio da luta de classes se uma classe fosse um dado um fato um objeto completamente determinado pela economia uma classe social seria um destino inelutável ora uma classe social é uma praxis ou como sugeriu Claude Lefort ela é um verbo e não um substantivo ela não é uma coisa ela é uma ação então uma classe social é um verbo portanto uma ação não um substantivo não uma coisa ou como escreveu Thompson ao apresentar a história da classe operária inglesa uma classe é um fazer-se histórico uma formação de si no tempo ora é justamente porque uma classe não é um destino não é um fato não é um dado mas é uma práxis uma ação um sujeito é por isso que existe a possibilidade transformadora a classe trabalhadora pode se transformar quando ela faz as suas ações que podem culminar em reformas ou em revoluções mas isso também é o que permite ocultar a própria condição social da classe trabalhadora porque ela pode ser absorvida pela ideologia da classe dominante né e é o sinal que nós temos de que isso é possível é a hora que nós vemos a classe trabalhadora brasileira achar que ela se tornou classe média ela absorveu a ideologia da classe dominante né bom ora mas se toda toda classe social é um sujeito é uma ação é uma práxis a classe média coloca uma questão política de enorme relevância não só para nós mas para o resto do mundo por quê estando fora do núcleo econômico definidor do capitalismo propriedade privada dos meios de produção propriedade da força de trabalho que gera capital colocada fora do núcleo econômico definidor do capitalismo a classe média também se encontra fora do núcleo do poder político ela não detém o poder do estado este pertence à classe dominante é claro você pode ter os governantes deputados senadores que vieram da classe média mas o poder do estado é da classe dominante ela que diz vai por aqui vai por ali isso a gente aceita aquilo a gente não aceita põe o pato no céu é ela é a fiesp é a ciesp são eles que mandam não você pode pôr quem você quiser lá para governar mas são eles que detêm o poder do aparelho de estado então estando fora do núcleo econômico definidor do capitalismo a classe média encontra-se também fora do núcleo do poder político ela não detém o poder do estado que pertence à classe dominante e não detém o poder social que pertence à classe trabalhadora organizada isso a coloca numa posição que a define menos pela sua condição econômica e muito mais pelo seu lugar ideológico e o lugar ideológico da classe média tende a ser contraditório por sua posição no sistema socioeconômico a classe média tende a ser fragmentada é ela que desenvolve mais do que qualquer outra classe o elogio da individualidade porque a experiência que ela tem é da fragmentação por isso que ela elogia a individualidade então o indivíduo não é a individualidade do indivíduo então por sua posição no sistema social a classe média tende a ser fragmentada raramente encontrando um interesse comum que a unifique fragmentada perpassada pelo individualismo competitivo desprovida de um referencial social e econômico sólido e claro a classe média tende a alimentar o imaginário da ordem e da segurança porque em decorrência da sua fragmentação e da sua instabilidade o seu imaginário é povoado por um sonho e por um pesadelo o seu sonho é tornar-se parte da classe dominante o seu pesadelo é tornar-se proletária para que o sonho se realize e o pesadelo não se concretize ela julga que é preciso ordem e segurança e por isso a classe média é ideologicamente conservadora reacionária e o seu papel social e político é o de garantir a hegemonia ideológica da classe dominante fazendo com que essa ideologia por intermédio da escola da religião dos meios de comunicação se naturalize e se espalhe pelo todo da sociedade é sob essa perspectiva que se pode dizer que a classe média é formadora da opinião social e política conservadora e reacionária parte constitutiva da sociedade brasileira a classe média não só incorpora e propaga ideologicamente as formas autoritárias das relações sociais como também incorpora e propaga a naturalização e valorização positiva da fragmentação individualista e da dispersão socioeconômicas trazida pela economia neoliberal e defendidas ideologicamente pelo estímulo ao individualismo competitivo do empresário de si mesmo agressivo e que busca o sucesso a qualquer preço pela astúcia para operar com os procedimentos de mercado em outras palavras ela incorpora a figura neoliberal do indivíduo como empresário de si mesmo que deve vencer a competição com outros empresários de si mesmo do ponto de vista simbólico a classe média substitui a falta de poder econômico e a falta de poder político que a definem pela busca do prestígio e dos signos de prestígio como é o caso dos diplomas e dos títulos vindos das profissões liberais também ela os procura pelo consumo de serviços e objetos indicadores de autoridade riqueza abundância ascensão social em outras palavras o consumo aparece para a classe média com uma forma de ascensão social em direção a classe dominante e criação de uma distância intransponível entre ela e a classe trabalhadora todavia como dissemos uma classe social não é uma coisa não é um fato imutável não é um destino ela é uma ação ela é um sujeito ela é uma praxis essa ação nasce quando se toma consciência da situação de classe assim por exemplo a classe dominante ao ser consciente de si age age no sentido de reforçar o seu domínio por meio do aparelho de estado pelo controle da economia e pelo controle social por meio da repressão legalizada e a classe dominante é inventiva e inovadora a cada a cada cinco seis anos quanta coisa ela inventa para controlar para vigiar para punir ela faz ela é uma ação ela não está ela não descansa no seu próprio lugar ao saber porque ela sabe que ela tem que dominar por sua vez as classes populares agem no sentido de reivindicar direitos organizando-se em movimentos sociais e a classe trabalhadora toma consciência da sua identidade organizando-se em sindicatos associações de classe e partidos políticos visando mudanças na sociedade e até mesmo uma revolução o mesmo ocorre com uma parte da classe média na medida em que a classe média toma consciência de si própria pelo lugar que ela ocupa na sociedade nessa medida mesmo ela vai tomar um rumo que é exatamente oposto ao que eu havia descrito antes antes eu disse ela tem um sonho pesadelo o sonho é fazer parte da classe dominante pesadelo é cair na classe trabalhadora e para isso ela quer ordem e segurança e ela é reacionária e conservadora mas é perfeitamente possível que assim como a classe dominante toma consciência de si e agem nesse sentido as classes populares tomam consciência de si e agem nesse sentido a classe trabalhadora toma consciência de si e agem nesse sentido a classe média também pode tomar consciência de si e agir no sentido dessa tomada de consciência e é por isso que alguns setores da classe média como é o caso dos estudantes dos intelectuais dos funcionários públicos das lideranças religiosas que tendem a se organizar e a agir para se opor à classe dominante em nome da justiça social colocando-se na defesa dos interesses e direitos dos excluídos dos espoliados dos oprimidos numa palavra neste caso esses setores da classe média tendem para a democracia frequentemente eles tendem para a esquerda e assim como o outro setor tende para a extrema direita o setor da classe média consciente de si tende para a extrema esquerda a classe média é um nó como é que nós vamos desatar esse nó o outro setor é um nó o outro setor o outro setor o outro setor o outro setor